Olá e bem-vindos à poltrona selvagem. Coloca isso na cabeça, nos tempos pré-históricos e tal, havia um grupo de caras super poderosos chamados celestiais. Esses caras criaram o sol, planetas e criaturas estranhas. Tudo estava tranquilo, até que um belo dia apareceram uns vilões de outro planeta chamados deviantes. Imagine essas criaturas como o Godzilla, mas numa versão malévola do espaço. Para parar esses cretinos, o chefe dos celestiais, Arishen, enviou à Terra o seu grupo de heróis, os Eternos. Imagine, mano, você está no ano 5.000 antes de Cristo, fazendo um churrasco com os amigos à beira de um rio, quando de repente essas criaturas saem da água e começam a fazer confusão. Mas justamente no ápice, chegam os Eternos com seus superpoderes e vão com tudo. A garota rápida Macari tira as pessoas correndo, Icares voando e disparando raios com os olhos, e outros mais usando seus acessórios especiais. No final, os deviantes levaram o que mereciam, graças a esse grupo de super-heróis. Os humanos, que estavam mais assustados que cachorro em dia de fogos de artifício, tentaram atacar os Eternos. Mas Druig, outro dos Eternos, os acalmou com seus poderes mentais. Depois, Cersei, que é outra Eterna, transformou uma velha faca em um metal bem legal, como se quisesse dizer, olha, estamos aqui para ajudar vocês. Agora salta para a época atual, em Londres. Cersei está na universidade com seu namorado, Dane. De repente, um terremoto interrompe a aula, mas Cersei, como boa super-heroína, faz das suas para proteger seus alunos. Depois, em um rio próximo, um deviante, um desses monstros malévolos, sai da água e um cachorro é a única testemunha. Cersei e Dane comemoram seu aniversário com os amigos e aparece Sprite, outra Eterna, que usa seus poderes para se parecer mais velha, mas sua ilusão se quebra assim que alguém a toca. Dane propõe a Cersei que morem juntos, mas ela o rejeita. Aí, Dane percebe que algo estranho está acontecendo, especialmente pelos comentários de Sprite. Depois da festa, quando estão a caminho de casa, aparece um deviante gigantesco chamado Crow. Cersei usa seus poderes para prendê-lo no chão, mas a criatura se solta e foge para a cidade. Sprite e Cersei parecem se duplicar, mas Crow, o deviante, percebe e as descobre. Quando Crow está prestes a acabar com Sprite, chega Icarus, nosso herói, e começa a lutar contra o vilão. Na briga, um ônibus capota, mas Cersei o transforma em pétalas de rosa, acredita? E por mais incrível que pareça, Crow se cura sozinho. Icarus lhe dá uma surra, mas Crow consegue escapar. Depois de toda essa confusão, Cersei conta a Dane que é uma Eterna. Dane, como qualquer pessoa, pergunta por que nunca fizeram nada sobre as tragédias humanas. Cersei explica que eles não podiam se envolver nas questões humanas, só observar e esperar. Ela também conta a Dane que ela e Icarus foram um casal, mas não deu certo. Depois disso, Cersei, Sprite e Icarus têm uma reunião em seu apartamento. Eles falam sobre o terremoto e o deviante e decidem que precisam reunir os eternos novamente. Isso os faz lembrar de quando viviam na Babilônia, em 575 Anticristo, ajudando a humanidade a se desenvolver. Sempre lutavam juntos contra os deviantes, eles não duravam nada. Depois de uma luta, a Jaque se conecta com Arishen, o chefe dos celestiais. A Jaque está preocupada com o que poderia acontecer com os humanos, mas Arishen diz a ela para seguir o plano e não se afeiçoar a eles. De volta à atualidade, Cersei, Sprite e Icarus chegam à Dakota do Sul, onde a Jaque tinha seu rancho. Lá eles encontram a Jaque morta, irmão. Então Sprite começa a chorar e usa uma de suas ilusões para lembrar de a Jaque. Eles percebem que Crow deve ter absorvido os poderes de a Jaque, por isso conseguia se curar. E quando Cersei se aproxima do corpo de a Jaque, sai uma pedra que gruda nela. Arishen aparece para ela dizendo. Está quase na hora. E depois se vai. Sprite diz que a Jaque escolheu Cersei para sucedê-la. Mas Icarus acredita que pode ser o mar de Uiri. E então as memórias voltam novamente. Em 1521, em Tenochtitlan, estavam lutando contra os últimos deviantes, quando Tena fica mal e começa a atacar seus companheiros. A Jaque se deixa ferir para se aproximar e usar seus poderes em Tena, mas mesmo assim, ela a ataca. Gilgamesh intervém e luta com Tena até que ela fica inconsciente. Quando Tena acorda, não se lembra de nada. Aí eles percebem que ela tem Madi Uiri, uma doença que faz com que as memórias antigas a deixem louca. A Jaque propõe apagar a memória de Tena, mas os outros não concordam. Druig fica bravo com a Jaque e vai viver a própria vida. Gilgamesh diz que vai cuidar de Tena, e a Jaque permite que todos vão viver entre os humanos, já que não há mais deviantes. De volta ao presente, Cersei, Sprite e Icarus vão para Mumbai procurar Kingo, que agora é uma estrela de Bollywood. Seu assistente Karun conhece seu segredo e trabalha com ele há anos. Eles contam a Kingo tudo o que está acontecendo, mas ele diz que gosta da vida que tem e não quer ir. Karun, o tio, convence nosso colega Kingo a vestir seu traje de herói. Ele até decide fazer um documentário de todo o show, e eles voam juntos para a Austrália no jato privado do famoso. Lá, a pequena Sprite dá um show em Kingo por tê-la abandonado por um pouco de fama. Mas Kingo, esse cara esperto, responde que se tornou ator graças às histórias que ela lhe contava. Tomou. Na Austrália, nossos amigos seguem o rastro de cadáveres de deviantes, até encontrar Tena e Gilgamesh em sua chácara. O amigo Gilgamesh se tornou um verdadeiro chefe e habilidoso, enquanto Tena se dedica a fazer desenhos que arrepiam. Assim que vem o time chegar, Tena fica louca e lança uma ameaça apocalíptica. Mas o tranquilo Gilgamesh a acalma e Sprite esclarece as ideias dela com uma de suas ilusões. Nossa garota Cersei dá uma olhada nos desenhos de Tena e se sente mal porque não consegue se conectar com Arixen. Mas Gilgamesh, sempre otimista, lembra-lhe que é preciso aprender a ouvir. Cersei senta-se para relaxar e, de repente, bum! A pedra se ativa e ela se encontra cara a cara com Arixen. E ele solta a bomba. Eles estão aqui para fazer nascer um celestial, Tiamuti. Que plano! Acontece que os Eternos estiveram envolvidos nessa situação em outros planetas antes da Terra. Arixen conta a ela que os celestiais nascem da vida inteligente, que os deviantes estavam sabotando. Mas agora que os Eternos limparam o caminho, Arixen anuncia que é hora de exterminar toda a vida na Terra para dar lugar a Tiamuti. Cersei fica chocada, mas Arixen diz que essa é apenas a maneira como eles vivem. Ele também conta que Olímpia nunca existiu e que os Eternos são apenas bonecos feitos na forja mundial para os celestiais. Cersei não se lembra de nada disso porque a memória dos Eternos é apagada após cada emergência. Além disso, Arixen criou os deviantes para equilibrar a balança entre predadores e presas. Mas saiu do controle, e os deviantes se tornaram predadores. Então, ele decidiu que os Eternos não evoluiriam como eles. Depois do choque, Cersei conta ao time o que descobriu. Eles percebem que a doença de Tena são na verdade suas antigas memórias retornando à superfície. Eles não gostam de saber que são artificiais, mas decidem que vão tentar salvar a humanidade. Começam a pensar que deveriam procurar Druig para ver se ele pode usar seu poder para controlar a mente de Tiamuti. Que confusão, meu chapa! Depois de toda essa confusão, nossos amigos vão para a Amazônia. Lá eles encontram Druig, que montou uma pequena comuna de paz e amor. Mas o cara está chateado porque descobriu que sua vida é uma mentira. À medida que a noite cai, Kingo tem um belo gesto com Sprite. A menina é apaixonada por Icares, mas não pode fazer nada porque parece uma criança. Sprite fica feliz, até perceber que Karun está gravando tudo e quebra a câmera. Enquanto isso, Cersei dá uma ligada para Danny para ver como ele está. E Icares fica verde de ciúme. Cersei se cansa e pede explicações a Icares sobre por que ele a deixou na mão. Mas que coincidência. Justo quando Icares vai abrir a boca, aparece um tal de Kroh e o leva voando. Outros Deviantes atacam a vila e os Eternos se mobilizam. Cersei vira arquiteta por um momento e fortalece um prédio para proteger as pessoas. Então lança uma série de árvores sobre os Deviantes. Druig decide que os humanos podem ser um bom exército, mas Cersei o coloca em seu lugar e os manda para um lugar seguro. Kingo tira um momento para carregar seu raio e deixa um Deviante com a cabeça feita num bagaço. Icares se envolve em uma briga com Kroh, que o surra e rouba seus poderes. Mas nosso camarada Gilgamesh se impõe e enfrenta Kroh. No meio da batalha, Tena perde o controle novamente e parte para cima de Icares. Gilgamesh deixa tudo para acalmar Tena, e consegue. Icares persegue um Deviante voador e o derruba na vila, onde destrói vários deles com seus lasers. Mais um o pega de surpresa e Cersei vai ao resgate. E acredite se quiser, ela tira da manga uma transformação que nunca tinha feito antes e transforma o Deviante em uma árvore. Gilgamesh continua sua luta com Kroh, mas está mais preocupado com Tena do que com a luta, e Kroh aproveita para matá-lo e absorver seus poderes. Kroh muda de forma, se torna mais humano e aprende inglês, o espertinho. Acusa os Eternos de serem assassinos, mas quando Icares se impõe para lutar, ele foge. Então Tena corre em direção a Gilgamesh, que morre em seus braços depois de pedir que ela sempre se lembre dele. Mais tarde, eles queimam o corpo de Gilgamesh, e Tena joga suas cinzas no rio. Druig, que percebe que controlar tudo é errado, se junta à missão. Mas seu poder não é suficiente para controlar um Celestial, então eles terão que procurar Fastos. A próxima memória nos leva a 1945, Hiroshima, logo após a bomba atômica. Fastos está lá, chorando desconsoladamente enquanto a Jack tenta consolá-lo. O rapaz está devastado porque sente que ajudou os humanos a avançar em tecnologia, e tudo o que fizeram foi se matar. É quando ele decide desistir da humanidade. No presente, os Eternos passeiam por Chicago, e descobrem que Fastos vive nos subúrbios com seu marido e filho. Depois que a equipe conta a situação, Fastos diz que seu marido o ajudou a recuperar a fé na humanidade, mas ele não está disposto a deixar sua família para entrar em uma missão perigosa. No entanto, seu marido insiste que ele deve seguir em frente se isso significar um futuro para eles e seu filho. O próximo destino é o Iraque, onde usam seus poderes para libertar o domo de seu esconderijo subterrâneo. Macari tem vivido lá todo esse tempo, saindo apenas de vez em quando para buscar suprimentos. Fastos tem uma ideia, e se unirem seus poderes através da Unimente. Assim, eles poderiam transferir seus poderes para Druig, e ele poderia controlar mentalmente Tiamute. Kingo não está convencido, e junto com Sprite, diz que preferiria seguir Icares, que também parece indeciso. Mas Icares diz a Kingo que ele não é quem ele pensa que é, e se perde em suas lembranças. Seis dias atrás, a Jaque foi ver Icares para dizer que a emergência está prestes a chegar. E é aqui que descobrimos que Icares sempre soube a verdade. A Jaque, após tanto tempo entre humanos, acredita que eles não deveriam seguir com a missão, que os humanos e a Terra merecem algo melhor. Icares leva a Jaque para o Alasca, e mostra a ela um lago congelado cheio de deviantes que estavam congelados há séculos, mas que estão voltando à vida, porque o glaciar está derretendo com o aquecimento do núcleo da Terra. Icares diz a ela que ainda é leal a Arishen, e empurra a Jaque para o lago, onde Croa a captura e rouba seus poderes. Depois, Icares leva a Jaque para a fazenda, deixa o corpo lá para Cersei encontrar, e num ataque de dor, solta alguns raios que começam um incêndio. De volta ao presente, Icares confessa a Cersei que ainda a ama, e Cersei segura sua mão, embora não corresponda ao sentimento. Fasto sentiu algo parecido, mas era a pedra que trazia na mochila dando sinais de vida. Algo grande estava chegando, e Macari, que é mais rápida que fofoca em bairro, sai para dar uma volta ao mundo para procurar a origem do problema. Acabou sendo um vulcão ativo no Oceano Índico. Icares, o briguento do grupo, vestiu sua armadura de super-herói e começou a dizer que não queria Cersei como líder. E para piorar, o cara solta a bomba. Foi ele quem matou a Jaque. A equipe ficou com uma cara de sério cara. E quando Macari voltou com a fofoca, Icares atacou como um gato de barriga para cima, mas Kingo, o amigo fiel, estava lá para protegê-la. Mas Kingo já estava de saco cheio de Icares e estava pronto para brigar, quando de repente, Sprite, a caçula do grupo, diz que está do lado de Icares, e cria uma ilusão para que eles possam fugir. Depois Kingo, decide ir embora com Karun porque pensava que não valia a pena salvar a Terra. Acredite se quiser. Ele disse que os celestiais que nascem são como as sementes para novos planetas. No fim das contas, ficam com menos equipe do que num jogo de futsal e tem que improvisar um novo plano. E aí está Druig, apontando que Cersei transformou um deviante em uma árvore. Mas Cersei está insegura, não entende por que a Jaque a escolheu. Tena, a sábia, diz a ela que um líder protege os seus, e a Jaque sabia que Cersei tinha um carinho especial pelos humanos desde o primeiro dia. Então, Cersei decide enfrentar o desafio, e permite que Fastos extraia a pedra especial para energizar a Unimente. Os Eternos vão ao vulcão, e Icares pede a Sprite que cuide do surgimento enquanto ele entra na nave como um elefante numa loja de porcelana. Tena começa a lutar contra ele para mantê-lo ocupado, e dar tempo a OS outros para ativar a Unimente, o que acalma o vulcão. Mas Icares não fica parado e ataca Druig, e então ataca a nave para fazê-la cair. Mikari, que já estava fervendo, ataca Icares com tudo, e o vulcão atrás começa a rugir. Cersei corre para o vulcão para ver se pode fazer algo enquanto Tena e Gilgamesh se juntam a Mikari na batalha contra Icares. Mas o cara é mais duro que um abacate verde, e eles não conseguem detê-lo, mesmo trabalhando em equipe. Então, chega a Cru, como quem chega atrasado à festa e vai direto para Icares. Mas claro, ninguém quer que ele fique mais forte. Então, decidem atacá-lo primeiro antes que ele cause problemas. Mikari o envolve em um redemoinho de terra, e Tena lhe dá uma boa surra até mandá-lo para uma caverna. Aproveitando a confusão, Icares vai atrás de Cersei, mas Fastos prepara uma armadilha dessas que ele inventa, e o mantém no chão como um cachorro na coleira. Na caverna, Cru tenta enganar Tena fingindo ser Gilgamesh, mas comete um erro. Ele diz, lembre-se, e Tena acorda e o derruba no chão. No topo do vulcão, Cersei encontra a Jaque, mas descobre que era apenas Sprite fazendo das suas por ciúmes. Ela estava prestes a acelerar o surgimento quando Druig chega e a faz dormir. E de repente, o vulcão fica furioso e de lá sai Tiamute. Cersei fica no caminho para detê-lo, mas então Icares se solta da armadilha e vai atrás dela. Mas quando vê Cersei, todas as memórias voltam e ele não consegue machucá-la. Então, Cersei ativa a Unimente e amplifica seus poderes para transformar Tiamute em uma estátua de pedra. Icares percebe a grande falha que cometeu, pede desculpas chorando e voa para o espaço, onde se perde no sol, assim como a lenda de seu nome sugere. Sprite fica triste vendo-o partir, mas Cersei decide ajudá-la e tira sua imortalidade para que ela possa viver como uma humana normal. Depois de toda a confusão, os Eternos se separam. Tena vai com Makari e Druig no domo procurar mais Eternos. Fastos retorna para sua família, Sprite vai para um internato e Kingo retorna para os filmes. Cersei encontra Dany, que a aceita como ela é. Mas então, Arishen aparece no céu e convoca Cersei, Kingo e Fastos. Ele diz que sabe que eles o traíram e decide levá-los para julgamento. Mas a aventura não termina aqui, espero por você no próximo vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!